A primeira reação da Melina foi de querer abraçar a professora. Elas não se viam pessoalmente há quase dois meses, desde que as aulas foram suspensas em Goiânia. Olha só! O abraço ainda vai ter que esperar. Mas a visita surpresa encheu de alegria o coração da menininha de nove anos e ajudou a matar um pouco a saudade. Você estava com que tanto de saudade? Muita. Muita saudade? Quanto tempo que você não veio à professora? Eu fazia dois meses. Além da visita surpresa, Melina ganhou de presente um peixinho da professora. Eu já tive peixe bastante, já tive uns três e uma hamster. Melina não foi a única a contar com esse privilégio em tempos de isolamento social. A ideia das visitas partiu das professoras Jaqueline e Patrícia. Elas trabalham nessa escola em Goiânia e entre os alunos estão crianças de seis a dez anos de idade. Aqui nesta sala de aula, os risos, a alegria, a correria de 25 alunos deram lugar a um espaço vazio, silencioso. O momento ainda é de distanciamento. Mas com uma boa dose de criatividade e seguindo todos os cuidados que esse tempo agora exige, as professoras conseguiram driblar a saudade. A decisão de fazer uma visita surpresa a cada aluno e levar uma lembrancinha foi apoiada pela direção. E é claro, sem descuidar da proteção. Um dia tinha um aluno meu na aula, na videoconferência. Ele virou pra mim e falou assim, Tia Pathy, amanhã vai ter um churrasco aqui na minha casa. Você não vai querer vir aqui, não? Aí eu falei, a Tia Pathy não pode. Por quê? Não pode ter aglomeração de gente. Aí ele falou assim, não, mas você vem de massa porque eu tô com tanta saudade de você, com tanta saudade que eu quero te abraçar. Aí eu pensei, falei, gente, eu acho que eu vou fazer uma visita pra todos. Aí eu conversei com a minha amiga Jaqueline, né? A outra professora. Falei, Jaque, que tal a gente levar cartazes, sair no carro, gritando, Oi, estamos com saudade. O que você acha, Nói? Ótima ideia, tô pronta. Foi rápido, mas intenso. Emoção de todos os lados. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Foi emocionante. Foi uma emoção total, tanto pros pais, ver a emoção dos filhos, né? De estar ali recebendo a professora. Acho que ninguém esperava receber a professora nesse momento de isolamento social. A mãe da Melina amou a iniciativa e acredita que a dose de carinho e emoção deram mais motivação pra filha. A afetividade, ela permite o aluno demonstrar tanto os seus sentimentos quanto as suas emoções. E ela é uma facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse momento foi um momento muito importante. Então, esse momento foi um momento muito importante.